Oi pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, o qual é barrado de crochê pompom, isso mesmo, um pompomzinho. Então, sem mais delongas, vou precisar de um pano, agulha e uma linha. A agulha que eu sempre uso é a 4 e a linha que eu estou usando hoje é a clay, mas pode ser a ane ou a linha da sua preferência. Eu já vou começar aqui com um círculo mágico, passar a linha, puxar e formar o círculo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no cantinho do meu trabalho, vou inserir a agulha, vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo prendendo essa linha aqui, não reparem na minha unha? Ela está bem feia, porque ela quebrou agora. E fiz um ponto baixo. Aí já vou fazer 6 correntinhas aproveitando essa linha aqui, que foi a sobra para ficar o arremate perfeito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6 correntinhas, eu vou contar de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. Marquei, venho aqui, laçada na linha e faço meio ponto alto, faço mais um meio ponto alto e faço mais um meio ponto alto. Então, eu fiquei com as correntinhas, mais 3 meios pontos altos e agora eu fecho todos de uma vez. Faço um ponto baixo e subo mais uma, duas, três correntinhas. Laço novamente a minha linha, venho aqui no ponto baixo que eu fiz e vou fazer mais meio ponto alto. Meio ponto alto, meio ponto alto e meio ponto alto. Então, eu fiquei com as 3 correntinhas, mais 3 meios pontos altos. Fecho todo mundo junto. Venho aqui no pezinho do primeiro grupinho do pompomzinho e fecho com o ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Pulo o espacinho de duas correntinhas e prendo a minha linha no tecido. Olha como ficou bonito o pompomzinho. Tá escuro, gente, porque é noite já e novamente tá o tempo de chuva. Vou fazer mais uma vez. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dou a laçada na agulha e colto de cima pra baixo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na quarta, eu venho aqui com a minha linha laçada na agulha e faço 3 meios pontos altos. Dois, três, fecho todo mundo junto. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha. No ponto baixo que eu fiz, eu faço mais 3 meios pontos altos. Um, dois, três, fecho todo mundo junto. Venho aqui, ó, no meu pezinho do meu primeiro pomozinho e finalizo num ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, pulo o espacinho de duas correntinhas, venho no meu tecido e prendo com um ponto baixo. E olha, pessoal, como fica lindo esse pompomzinho. O que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Divirtam-se, usem a criatividade, sejam felizes e me contem aí onde vocês fizeram esse biquinho. Obrigada por acompanhar o vídeo até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. Até mais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.